Olá, bom dia. Hoje nos veículos da EBC você vai conferir as seguintes informações. O governo federal deve apresentar hoje ao Supremo Tribunal Federal informações sobre o decreto de posse de armas. A Advocacia-Geral da União ainda tenta prorrogar o prazo por mais alguns dias. A Câmara dos Deputados pode votar hoje a medida provisória que cria a empresa pública Nave Brasil Serviços de Navegação Aérea. Já o Senado pode votar outra MP, que autoriza até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas no Brasil. Começa hoje a campanha do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado no dia 12 de junho. Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar, é o tema da campanha deste ano. Essas e outras informações você confere na programação da TV Brasil e da Rádio Nacional, além do site da Agência Brasil e da Rádio Agência Nacional. Fique ligado também aqui nas nossas redes sociais. Um abraço e até mais.